Agora pra todos os apaixonados, assim, ó Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo Amo É uma barra essa casa sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Esse amor que me tortura Que me deixa louco, me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho O vento tá de traça A solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Valeu Eu te amo Eu te amo Eu te amo